Agora vamos cantar uma nova então? Cantar uma nova Uma nova Atendendo pedidos também pra essa canção Vamos cantar essa aqui e depois tem mais recado importante das meninas aí Paulinho Sim Essa música que eu quero que vocês prestem bastante atenção Que é uma música nova do César e Paulinho Que a gente gravou agora pelas redes sociais E eu quero que prestem atenção Eu adoro, eu particularmente adoro essa canção Dinheiro não compra o amor Assim Lembra a primeira vez que eu te vi Logo eu queria te comprar pra mim Com meu dinheiro me sentia um Deus E olha o que a vida me ensinou Dinheiro não compra o amor Te presenteei com joias caras que levei Pra passear no exterior Miami, Nova York Que como eu quis te impressionar Você nem se importou E olha esse cara aí Sem dinheiro Um caifira do interior Vida simples, muito simples Mas feliz no amor Foi ele que te conquistou Te presenteei com joias caras Te levei pra passear no exterior Miami, Nova York Que como eu quis te impressionar Que como eu quis te impressionar Que como eu quis te impressionar Você nem se importou E olha esse cara aí Sem dinheiro Um caifira do interior Vida simples, muito simples Foi ele que te conquistou E olha esse cara aí Sem dinheiro Um caifira do interior Vida simples, muito simples Mas feliz no amor Foi ele que te conquistou E olha o que a vida me ensinou Dinheiro não compra o amor E olha o que a vida me ensinou Dinheiro não compra o amor Dinheiro não compra o amor Dinheiro não compra o amor